Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista, essa família gigantesca que acabou de bater 35 mil inscritos e eu estou muito animada. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, contar curiosidades sobre a pequena e grande carreira ao mesmo tempo de Ângelo, contar um pouquinho sobre a história dele, fui perguntar pra setorista, pra influenciadores, pra produtores de conteúdo, pra todo mundo, quem sabia alguma coisa diferente aí, também pro Datapeste, que eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo, muito interessante o Instagram deles e no Twitter também, dando vários dados aí sobre, durante os jogos eles já postam dados, depois dos jogos também, e eu perguntei pra eles se eles tinham alguma coisa pra me contar sobre o Moleque Ângelo, eles mandaram várias coisas e a gente vai aqui debater, discutir, até preenaltecer mesmo um menino que a gente precisa de muita calma, muita paciência, porque realmente é um menino diferenciado, mas também cabe à torcida saber pressionar, saber quando cobrar e saber também que não deixa de ser um menino muito, muito jovem, né? É apenas um moleque de 16 anos. Eu acho que antes de comentar o vídeo, eu quero que vocês respondam aqui embaixo o que que raios vocês estavam fazendo com 16 anos e depois a gente fala aí o que que esse Ângelo fez com 16 anos, a grande marca que ele bateu na terça-feira. O primeiro fator muito interessante que eu vou trazer do Ângelo foi o Noronha que me trouxe, falando que ele começou como um menino insaciável, desde o começo. Ele tava aí no sub-15, ele não era desafiado, ele não se sentia motivado no sub-15, o colocaram no sub-17, aconteceu a mesma coisa, o colocaram no sub-20, aconteceu a mesma coisa, até que ele chegou no profissional. A gente sabe que essa falta de processo no Santos é positiva e negativa, a gente tem joias absurdas que aparecem super cedo, como aconteceu com o Neymar, mesmo com o Rodrigo, mesmo como acontece também com o Kaique Zagueiro, mas a gente acaba proporcionando dois fatores complicados, a falta de competitividade da base, faz tempo que o Santos realmente não se torna um time vencedor da base, e até isso é interessante, porque no debate político, alguns presidenciáveis, né, querendo se eleger a presidente ano passado, eles falavam muito sobre, ai, a base não tem que ser competitiva, a base não tem que ganhar títulos, ela tem que formar atletas. Eu acho que ela tem que formar atletas, só que o fator de você ser competitivo, chegar às finais, ser colocada em pressão, isso dá maturidade. Isso é claro que pra todos esses meninos que chegam com 16, 15 anos, 17 anos e vão direto pro profissional, eles precisam amadurecer lá no profissional, e é uma dificuldade muito maior. Isso sem contar moleques como o Lucas Braga, que veio da VARES e aí já veio pro profissional. Mas eu acho que essa falta de ser um time vitorioso na base, acaba tornando muito mais difícil a maturidade desses meninos no profissional. Por isso que eu acho que a gente também tem que ter paciência e tem que valorizar muito, né, a postura do Kaique em campo, a postura do Ângelo, a postura do Sandri, né, jogando uma final de Libertadores sem sentir o peso do tamanho do jogo. Então, assim, são moleques diferenciados. Outra coisa interessante é que ele foi relacionado já em 24 jogos no profissional, desde o começo da carreira. Dos 24 jogos que o Ângelo foi relacionado, ele jogou 16 e jogou 6 já como titular. Então, a gente vai vendo cada vez mais o Ângelo aparecer. Eu acho que quanto mais tempo ele tiver com o Ariel Holand, mais tempo ele vai ter também nesse time profissional. Outro fator interessante é que o Ariel Holand tem conversas particulares com ele, mostrou o vídeo do Douglas Costa, mostrou o vídeo do Robin, e quer que ele entenda, que ele compreenda como esses outros jogadores jogam. Isso é muito legal. Eu não lembro da gente ver outros técnicos que realmente tinham essas conversas particulares, mostrando o vídeo, mostrando como jogam outros jogadores. É claro, muita coisa acontece internamente e a gente não sabe. Mas com o Holand a gente fica sabendo desses detalhes e são muito interessantes. Outro fator interessante é que o Holand não quer que ele jogue só como ponta direita, quer que ele jogue como ponta direita, quer que ele jogue como ponta esquerda, quer também que ele tente ser um meio de campo, um meio campista. evoluindo esse menino, né? Porque assim, hoje eu sinto que o futebol, é claro que você pode jogar em uma posição só e isso não é um problema, mas eu sinto que a evolução do futebol está trazendo jogadores cada vez mais e mais versáteis. O jogador precisa, é claro, hoje dentro do time do Santos, você tem, por exemplo, o Balheiro, poxa, ele é primeiro volante. No último jogo ele jogou como segundo volante. Antigamente, nos outros jogos, antigamente, há um mês atrás ele jogou como lateral. Então esse movimento de você principalmente conseguir mudar o time taticamente, sem fazer alterações, isso é brilhante. Isso é algo que o Ariel Holand também está tentando com o Ângelo. Bom, o primeiro jogo do Ângelo, nós lembramos, foi contra o Fluminense no Brasileiro no dia 25 de outubro, aos 15 minutos do segundo tempo, sendo o segundo jogador mais jovem a estrear como profissional, atrás apenas do Coutinho. Esse jogo, ele é um pouco controverso. Por quê? O Santos estava perdendo, foi um jogo muito ruim do Santos contra o Fluminense. O Fluminense também jogou muito bem naquele jogo e pareceu que ele entrou só para bater recorde. Sabe, para vocês terem uma noção, o Ângelo estreou 11 dias mais jovem do que o Pelé. Não tinha necessidade, pela construção que estava sendo feita naquele jogo e do elenco do Santos, para ele entrar. Então eu senti que naquele jogo, fora de casa, perdendo, segundo o tempo, foi muito mais uma questão de marketing do que de puramente, putz, o Ângelo está preparado para esse jogo. Pode ver até, como eu disse, fisicamente avalia esse jogo e avalia hoje como o Ângelo é outro atleta. Bom, o primeiro gol marcado do Ângelo foi na Libertadores, como a gente viu na terça-feira, o que é muito interessante porque é o jogador mais novo a marcar na Libertadores com 16 anos, 3 meses e 16 dias. O anterior a ele, a pessoa que estava com esse recorde antes dele era o Juan Carlos Gárdenas, que tinha feito esse gol em 1962. Então ele estava levando essa marca aí por 59 anos e chegou o Ângelo e não quis nem saber desse cara e realmente se tornou o mais jovem. Novamente, 16 anos, 3 meses e 16 dias. O que eu quero trazer com esse dado é a diferença desse recorde para o de simplesmente estrear como profissional. A gente viu que a estreia dele foi estranha. Agora, marcar um gol e não foi simplesmente 3x1. Não, vocês viram o jogo. O São Lourenço naquele momento de 2x1 ele estava mais perto de empatar do que o Santos de abrir. E quando o Ariola olha e altera e coloca o Bruno, coloca o Soteu e coloca o Ângelo, ele muda esse time. Então realmente, não foi simplesmente uma quebra de recorde, não foi simplesmente um marketing. Foi um feito. E o Ângelo hoje entrou para a história e vai estar na história para sempre. Porque se agora entrar um moleque com 15 anos e marcar, com 14 anos, dane-se. Ele sempre vai estar na lista dos mais jovens. Bom, agora dados um pouquinho mais técnicos, a média de jogos do brasileiro dele é de 20 minutos, a média de jogos, média de 78 minutos por jogo no Paulista de 2021, média de 53 minutos por jogo na Libertadores de 2021. Ele nunca levou um cartão vermelho, ele nunca levou um cartão amarelo. Isso lembrando, eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 8 de abril, então o que acontecer no dia 13 de abril, já mudam aí as médias. E a nota média dele no Sofá Score é 6.62 e 6.9 na Libertadores. Isso é muito interessante, são apenas dados, são apenas médias, mas é legal a gente ver por conta do nosso novo técnico. Como bem disse o Luan Pérez na entrevista que a gente fez com ele no Diário do Peixe, o Olan é um cara que gosta muito de tecnologia. Logo que ele chegou, ele já alterou o GPS do Santos, ele já alterou toda a questão de scouting do Santos, ele trouxe analistas com ele, pagos por ele, tanto que ele já chegou sabendo quem era Ângelo Pirani, Kevin Maltos, sabendo quem é o Sandro. Isso é interessante por quê? Se a gente pensa em um outro técnico que fala ''Ai, o Soteudo chegou, o Soteudo tá bem'', o técnico iria colocar o Soteudo. Mas o Olan, ele consegue ver que, putz, legal que o Soteudo tá bem, mas eu tô achando que o Lucas Braga tá melhor nesse momento. Ele tira um pouco esse brandy, essa marca em cima do jogador e consegue entender o momento. E isso ele tá conseguindo entender muito bem com o Ângelo. Algo interessante e triste, né, é que ele sentiu, ele teve uma doença muito, muito pesada em 2019, né, quando ele voltou dos amistosos com a seleção sub-15. O relato dele na TV Bandeirantes, ''Eu pensei que eu ia morrer. Senti muita dor de cabeça e muita febre, mas eu tive suporte da minha família, meus pais, meus avós e consegui recuperar. O primeiro diagnóstico foi de meningite, depois chikungunya e outras doenças foram avaliadas. Mas o problema era... Ixi, coxaque. Desculpa aí, gente, eu não sei falar exatamente, mas os fortes sintomas nos primeiros dias deixaram o Ângelo com medo de morrer. Isso é uma matéria aí da ESPN, trazendo realmente um momento muito triste, né, um menino aí que estava apenas no sub-15 em 2019, achando que fosse morrer. Eu acho que qualquer pessoa que acaba passando por um trauma tão grande, que se vê tão perto de um desespero, tão perto de um fim, renasce de alguma forma, né. Então, eu acredito que a história dele também recomeçou em 2019. E o último fator é que ele tem um irmão, o Júlio César, que já jogou em outras categorias de base. O Júlio, o Júlio César, ele tem acho que 10 ou 11 anos hoje, também quer ser jogador de futebol, então também vamos acompanhar o irmãozinho do Ângelo. Esperamos aí que se o Ângelo bater o recorde com 16, que o Júlio consiga bater muito mais jovem, mas com preparo, com sabedoria, não simplesmente para bater marcas, não simplesmente para as parecer nos livros, mas para ter uma história num livro de futebol, e não só um momento, né. Essa é a grande diferença de um jogo contra o Fluminense e do jogo que ele apresentou aí contra o São Lourenço, um adversário dificílimo fora de casa na Argentina, na Libertadores, numa pré-Libertadores, um jogo assim, um baita de um carrasco pela frente, e o Ângelo teve a maturidade de matar aquela bola. Então é isso. Várias aí curiosidades para vocês sobre o menino Ângelo. Escreve aí embaixo se você gosta desses vídeos de curiosidade, se você acha que não tem nada a ver, o que você achou sobre o vídeo. E se, claro, você tem uma curiosidade sobre o Ângelo, eu não coloquei aqui, escreve aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!